Alô, Universidade da Paz, alô, manifestação, assor o reitor, universidade, onde exige cirane direito. Manifestação, né, onde exige legalização, basirane diploma. Sexta-feira, né, alô, estudante, universidade da paz, alô, manifestação, assor o reitor, universidade da paz, onde exige cirane direito, basirane diploma, nebce, da oqueta, legalização, russi, ministério de educação. E a manifestação, né, estudante, cira, rolia uma casa, soro, segurança, ano, docento, cira, tamalabeletama e arredores, universidade, sem autorização. Estudante cira-russo, alto processo, na lei cirana, diploma, no russo reitor, labelê USA, Facebook, orifá informação, no behamoso, pro ou no contra. E a tempo, né, san, reitor, universidade da paz, um paz, Adolmando Suárez Amral? Halo discussão do reitor, o porta-voz, manifestação, ou de atetem, se processa, diploma, nebce, tiradam legal. Atetem, halo, halo, depamação, basalhoso, professor Dr. Lucas. Percija, itabocer, hatene, sema, khusu, no, sema, hatana. Agora, cona, vai dané, ita, lá, dena, tiradam, processo legal. Evidencia toma que universidade preparate, ano, é, adolore vai a tribunal. Capacidade de nosso reitor, ao pronto, ato, hatana, justifica toma con o artigo, dano vai ao quere, con o premio hat, novema, con universidade da paz, seta, ia, liderança, professor, sagrozo, professor Dr. Lucas, né, agora é, tribunal. Processo legal é lá. Evidencia toma que preparado, hein, batue, nene, processo, marco, veneno. Agora, itabocer, uma exigência, batida, lá, dena, tiradam legal, hala, acusa, falha, itabocera. Reitor, um passe em sublina, diploma, ia, na processo legalização, no actos, na BI, em mídia social, no IA, universidade, ia, na processo legal. Fortunato Martins, Domingos de Deus, ba, RTTL.